Música Fala galera do Nerd Club, beleza? Andrei Carbonara aqui, mais um review pra vocês Hoje uma novidade Fumo da Tonic Sabor Kama Sutra Esse fumo, segundo O site, o Caxixa Ele é um fumo de Romã, com uma mistura especial Então essa mistura especial Não é revelada Pra gente Mas a princípio seria um fumo De Romã Vamos lá Falar um pouquinho só do fumo Ele vem nessa latinha aqui Uma latinha Parecida com Starbust A partir de cima Tonic Vou mostrar pra vocês O corte do fumo Já falo um pouco Do cheiro do corte Dentro da latinha Vem nesse plastiquinho O fumo Que eu acho Até que bem guardado O fumo Vou mostrar o corte pra vocês Ele é um corte Bem seco Ele não é molhado Ele é bem seco Coloração padrão Parece muito O corte Da Starbust Na minha opinião É bem parecido Com o corte da Starbust Ele é grande Você acha uns galinhos dele Uns galinhos no meio Mas pode ver que ele não é melado Ele é seco Então é isso Corte grande Seco Parecido com o da Starbust O cheiro desse fumo Pra mim O cheiro disso aqui Lembra melancia Tá É um cheiro bem leve Gostoso Que lembra melancia Não é Não seria Um cheiro de melancia Pura É muito bom Lembra melancia Tá Doce E vamos ver Vamos ver como que fuma Guardar ele aqui na caixinha Na latinha Kama Sutra Tonic Tô fumando O meu setapo padrão Namor Cleopatra Fancy Rose Tô usando o New Funil Com Três coconadas De pé Tá Acabei de colocar Nem puxei ainda Vamos ver Agora Fumei ele já uma vez Antes E essa Tá sendo a segunda vez Que eu tô fumando esse fumo Vamos ver O que que Nos aguarda aqui Fumaça Vocês podem ver Ela não é tão densa Tá A fumaça Mas sai Grande quantidade O gosto desse fumo O gosto desse fumo Na minha opinião É bem parecido com o cheiro É suave Bem suave E lembra bem No fundo Assim uma melancia Eu não consigo sentir o gosto De romã Não sinto mais nada Não sinto mais nada Essa mistura especial deles Eu não consigo sentir Pra saber o que é E dar um parecer pra vocês Mas pra mim é isso É um fumo suave Doce E que no fundo Pra mim não entra melancia Eu tava até querendo Fazer uma mistura desse fumo Com Eu vou fazer Mistura desse fumo Com um pouco de melancia Da Alfaker Só pra ver como fica Que eu acho que deve ficar legal Ele não é enjoativo Fumei ele antes Tranquilo Durou Consegui nada Da vez que eu fumei anterior Durou uma hora e vinte Uma hora e trinta Mais ou menos Eu vou depois deixar A duração desse daqui Também Minha nota Pra duração Dessa sessão E Vamos lá Esse fumo É o primeiro fumo Que eu tô fumando Da Tonic Primeira vez Que eu comprei Não fumei nenhum outro Que eu já vi Reviews em sites gringos Por aí Tem alguns fumes Da Tonic Que eles falam muito bem Esse Kama Sutra Eu já tinha Eu tinha ouvido falar Dele no Rockapro Rockapro E Eu me interessei Fiquei curioso O nome e tal Só pra ver Qual que é a mesa do fumo Mas assim Ele é um fumo Que o preço dele Tá bem parecido Com o da Starbots Então vai Comparando ele com Starbots Latinha parecida Corte parecido Preço parecido Eu não compraria Ficaria com Starbots Mas é o que eu tô te falando Eu não fumei outros fumes ainda Da Tonic Pra poder dar um Um parecer de outros fumes Tem muito isso Às vezes um fumo Em si Se destaca Da marca E Estão só fumando Pra saber Esse da Tonic Kama Sutra Não gostei tanto Porque Esperava mais sabor No fumo A Tonic Pelo que eu li Ela veio com uma proposta De De fazer Fumos Essências De Bebidas Na sua grande maioria Então se for ver Ela tem Muitos Muitos Fumos De bebida De drinks Pra Pra se comprar Pra mim O que faltou Nesse fumo Nessa essência Aqui Foi sabor Se É que eu O que eu falei Nem sei se Realmente tem Melancia Nessa mistura Mas se tiver Eu acho que se tivesse um pouco mais Talvez seria gostoso Eu Particularmente Não gosto muito De fumo de melancia Mas Esse fumo É diferente É um pouco diferente Porque Lembra melancia Mas bem de leve Doce E o fumo É muito leve Bem levinho Não dá tontura Nenhuma Você consegue fumar Tranquilo Sem ficar enjoado Não é um fumo Injoativo Então é isso aí Pessoal Tonic Kama Sutra Pra vocês Na minha opinião É isso É um fumo Que lembra Um pouco de melancia Bem leve Doce A mistura dele Eu não consigo Me identificar Se alguém Já provou Souber o sabor Souber Um pouco mais Na mistura E quiser comentar Agradeço Se alguém já fumou Outros fumos Da Tonic Também por favor Comentem E é isso aí Se eu fizer Uma outra compra Lá Eu acho que Eu vou trazer Algum outro fumo Da Tonic Um fumo que falaram Muito lá No Luca Pro De laranja E Vamos ver Gostei Sinceramente Eu gostei Eu achei estranho O O fumo Que ele não Não é melado Por ser um fumo premium Ele não é melado Não tem Não é nem molhado Ele é bem seco mesmo Eu achei que até Ia queimar rápido O fumo Mas não Ele dura bem Ele dura Comparado com o Star Wars Em duração É igual E o Star Wars Já é muito mais molhado Muito mais melado Eu vou deixar Para vocês A fotinha Do Roche Não mostrei O back Não mostrei Eu montando Mas eu montei Normal Como ele é grande Eu deixei ele Bem solto Eu não gosto De corte grande Eu prefiro Corte pequeno Corte parecido Com o da Roma Eu acho mais fácil Para montar A vantagem No corte desse De fumo É que dura mais Você acaba montando O Roche E vai bem pouquinho O fumo E você já preencheu ele E acaba queimando Todo o fumo mesmo Um desperdício A parte de baixo Não prensa Então é isso aí Bom Fica mais essa review Para vocês Comentem aí Tá pessoal É isso aí É um fumo legal Solta bastante fumaça Não é inviolativo Mas faltou Esse fumo aqui Faltou sabor Para mim Assim que eu fizer A mistura Com Com o Dalfaker De melancia Eu posto Para vocês Ou só comento Mesmo em algum review Não sei se eu vou fazer Um review Só para isso Mas eu comento Para vocês Mas é isso aí Pessoal Tá bom Fica mais essa review Comentem aí Para mim Por favor Vamos participar Do clube E é isso aí Bom domingo Para vocês Abraços Tchau Tchau Obrigado.